A Polícia Civil de Palmas, após o intenso trabalho de investigação, Deus articulou na tarde de segunda-feira uma quadrilha que furtava veículos e desmanchava para a revenda de peças. As investigações iniciaram após denúncias anônimas que os trabalhos seriam feitos em duas mecânicas da cidade e em uma chapeação, localizadas no bairro Divino e Cascatinha. Nos estabelecimentos denunciados, a polícia localizou três motores de veículos Volkswagen Gol, além de um carro Gol que estaria sendo preparado com a alteração na pintura e no chassi. Após levantamento, a polícia teve conhecimento que o carro era produto de furto no município de Clevelândia e que estaria sendo modificado para comercialização. Três elementos foram presos em flagrante e conduzidos à Delegacia de Palmas, juntamente com as peças de um carro furtado para procedimentos cabíveis ao queso. Segundo o setor de investigação, a identidade dos presos não será divulgada no momento, visto que os trabalhos de investigação continuarão.